Olha, segundo o portal TV Pop, a Rede Globo deu um nó tático na Record para conseguir liderar a audiência durante a exibição do jogo Corinthians e Guarani no último final de semana, no domingo, foi a primeira transmissão da TV Record no Paulistão 2024. Vou falar sobre esses assuntos. Olha, se você quiser colaborar com o canal do Fabio Fidelix, não paga nada. Faça a sua inscrição, é só clicar aí e deixe o seu like nos vídeos, certo? Bom, informações então do portal TV Pop. A Rede Globo teve com o Luciano Huck uma média de 13,6 pontos de audiência enquanto a Record ficou com 9,2. Uma diferença tão grande assim. Mas o portal destacou que a Globo deu um nó tático, né? Usou aí um esquema, uma estratégia, como é que foi isso? Bom, pelas informações do portal, o Luciano Huck, porque a Record estreou um horário diferente para o Campeonato Paulista, já visando uma maior audiência. Então o jogo, a transmissão começou às 18 horas. Normalmente, no Campeonato Paulista, os jogos eram transmitidos não só pela Record, como na época da Globo, décadas e décadas. 16 horas no domingo era tradicional esse horário. Então, 18 horas, um horário diferente. Mas aí, a Rede Globo deu esse nó tático, então, né? Será que foi realmente esse nó tático, né? Coisa que é muito utilizada, esse termo é utilizado no futebol, né? O técnico deu um nó tático no técnico adversário, no time e tal. Armou uma estratégia de jogo diferente. Mas, enfim, esse nó tático seria o quê? O Luciano Huck, ele ficou quase três horas no ar, sem intervalos. E levaram como convidados lá, atores das novelas da Rede Globo. Da novela que terminou e a novela que está começando agora, né? A novela Renascer e a que terminou Terra e Paixão. Então, está todo mundo reunido lá, os atores, atrizes das duas novelas. Isso chama atenção do público que acompanha as novelas. E também, essa questão de não colocar intervalos. Quase três horas, o programa do Luciano Huck, o Domingão com o Huck, não teve intervalos. Foi direto, diretaço. E conseguiu essa vantagem que eu citei aí no início do vídeo, né? Essa pontuação aí, esse 13,6 contra 9,2 da Record. Olha, temos que analisar algumas coisas, né? Era estreia, né? Primeira rodada do campeonato paulista. Tudo bem que estava lá o Corinthians, né? Corinthians contra o Guarani. Corinthians que tem a maior torcida de São Paulo. O que dá mais ibope para as emissoras em termos de times de São Paulo é o Corinthians. O Flamengo tem a maior torcida do Brasil. E pelos números, pelas pesquisas, o Corinthians é a segunda maior torcida do nosso país. Mas era o primeiro jogo, né? Qual a importância desse jogo, né? Corinthians e Guarani. Vale lembrar, por exemplo, no ano passado, Palmeiras e Água Santa. Quer dizer, o Palmeiras é um time grande e Água Santa é uma equipe pequena. A Record venceu a Rede Globo, mas era a final. Era os jogos finais. Ainda teve aquele aditivo, né? Que o Palmeiras perdeu o primeiro jogo, depois teve que reverter a situação. E isso sempre acontece com todos os times de futebol. Tem os secadores, né? Está jogando lá o Palmeiras. Mas quem não torce o Palmeiras é torço para as outras equipes grandes de São Paulo. Fica lá secando. Até quem é de outros estados, né? Todo mundo vai torcer, né? Tirando a torcida do Palmeiras, todo mundo torceu para o Água Santa conquistar o título. E o Palmeiras tinha que vencer o segundo jogo. Acabou até goleando e ficou com o título e tal. Teve também, por falar em aditivo, né? Teve também o Cléber Machado, né? Quem não se lembra, narrando as duas finais, tudo o que aconteceu. Aquele contrato pontual, né? Da Record com o Cléber Machado. E venceu a Rede Globo. Mas era uma decisão. Era uma decisão. Agora era o primeiro jogo. Então acho que, eu não sei se esse nó tático, essa estratégia toda da Rede Globo deu certo. E tem um outro detalhe. O cara que gosta de futebol, por exemplo, torcedor do Corinthians. Aquele mais fanático, né? Aquele fiel mesmo, né? Ele sabe onde vai passar o jogo. Que canal vai passar. Se é no streaming, se é em TV aberta, se é em TV fechada, horário do jogo. Então o cara assistiu o jogo do Corinthians. Essa estratégia não funciona. Pra quem é torcedor realmente, pra quem gosta realmente de futebol, às vezes nem é corintiano. Mas o cara gosta do futebol. Ah, eu quero ver futebol. Ele se informa. Ele sabe. E também tem o outro lado da moeda, né? Quem gosta da programação da Globo, gosta lá do Domingão com o Hulk, dos atores, né? Das novelas que estiveram lá, repito, né? Levou lá o pessoal da novela Renascer, que tá começando, e a novela que acabou, Terra e Paixão. Então, quem é fanático por novela, quem gosta desse tipo de programação, desse segmento, não vai sair da Rede Globo pra ver jogo do Corinthians e Guarani, seja de quem for, né? Qualquer equipe na Record. Então eu acho que essa estratégia funciona muito pouco, na minha opinião. Tá certo que qualquer pontinho no Ibope, isso significa milhares e milhares de telespectadores. É importante, eu sei disso, né? Cada ponto é importante. Mas acho que é uma parcela mínima que vai fazer essa troca, né? Vai deixar de ver o que ele quer ver lá na Globo pra ver o futebol e vice-versa, né? O cara que gosta do jogo não vai ver, nem o Luciano Huck, nem qualquer outro programa. Então eu acho que é aquela coisa da pessoa, pegou o controle remoto, entrou o intervalo na Globo, deixa eu ver, opa, tá passando o jogo aqui da Record, o Corinthians, deixa eu ver o jogo. Eu acho que é uma parcela pequena, na minha opinião, pelo menos na minha visão, eu acho que é uma estratégia que funcionou nessa primeira rodada, se é que funcionou realmente, esse nó tático, né? Como muita gente tá dizendo aí. Mas quero ver, por exemplo, quando chegar ali uma fase mata, uma fase semifinal, as finais do campeonato, tiver lá um Corinthians e São Paulo, Corinthians e Palmeiras, São Paulo e Palmeiras, jogando uma partida importante realmente, se essa estratégia vai funcionar. Será que ano passado não teve jeito, né? Nas partidas finais a Record liderou. Isso não é só com a Record, né? Isso não é só com a Record, né? O SBT, por exemplo, o SBT quando teve a Sul-Americana ano passado, e eram jogos nas noites de terça-feira. Mesmo com a programação que a Globo tem, o SBT liderou, quando o Corinthians disputava jogos de mata-mata na Sul-Americana. Foi até as semifinais, né, o time do Corinthians. Depois acabou sendo eliminado pelo Fortaleza. Mas o SBT liderava na audiência. Com o Tel José já liderava, com o Cléio Machado liderou também. Então, porque eram jogos mais importantes. Não adianta. Então, eu acho que essa coisa, acho que um pouquinho de exagero, né? Tá, sabe, essa coisa de notático, de estratégia. Pode ser que tenha funcionado. Não vou tirar os méritos aqui da Rede Globo e ter feito isso, né? Ficar três horas ali, praticamente sem intervalo comercial, de ter levado atores e atrizes das suas novelas, né? Que tem um público grande, né? Eu não acompanho, mas tem um público enorme. Mas não acredito, sinceramente, nessa coisa de notático. Pelo menos na minha opinião, eu queria saber a sua opinião. E acho que a tendência, a tendência, né? O campeonato, quando a FUNI lá chegar realmente, né? O filé do campeonato. Os jogos envolvendo os times grandes, os clássicos, né? Ou, mesmo quando tem um time grande, um time pequeno, mas é um jogo decisivo, né? Um jogo eliminatório. Eu acho que a tendência é que a Record consiga a primeira posição. Pelo menos, essa é a minha opinião. Eu tenho quase certeza disso, né? Mas manda aí, manda aí nos comentários o que você acha sobre isso. Você acompanhou o jogo do Corinthians e Guarani? Ou acompanhou a programação da Globo? Você acha que realmente essa estratégia faz diferença? Na sua opinião, você que está acompanhando o vídeo, ficar sem intervalo durante três horas, levar convidados lá, atores e atrizes das novelas? Será que é isso que realmente fez com que a Globo vencesse? Ou venceria de qualquer forma mesmo? Ou faz diferença nos pontinhos? E depois, no momento mais importante do campeonato, será que alguma estratégia da Rede Globo vai conseguir derrotar a Record, né? Nos momentos mais importantes do campeonato? Não sei, acredito que não. Canal do Fabio Fidelis, se gostou do vídeo, deixa aí seu likezão, beleza? Manda ver aí o seu comentário, ativa o sininho e deixa o seu like também no vídeo. Valeu, gente! Grande abraço, até o próximo vídeo, tchau!